O Cama de Gato foi ano passado o best-seller da música instrumental, né? E isso aí só traz pra gente vontade de continuar e de mostrar esse exemplo também, se é que eu posso dizer isso, mas aos grupos novos, sabe, a rapaziada talvez de uma geração já mais nova que tá aí a fim de tocar, a fim de estudar, eu acho que o caminho é esse, é você ser verdadeiro, ser autêntico, fazer, né? Procurar o seu som, o seu estilo, procurar aprender também, é meio por aí. O Cama de Gato 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 O Cama de Gato